Não esquecer meus irmãos de orar pelos nossos irmãos Não é isso que estão sofrendo neste momento com as inundações Alguns perderam tudo, todos os seus móveis Não é isso, sua casa Os irmãos sabem quanto custa isso Para uma pessoa que não tem muitas posses Pessoas humildes Mas são nossos irmãos Vamos apresentá-los ao Senhor e participar da aflição, da angústia deles Não é isso, reunimos os coordenadores E eles estão todos mobilizados, visitando esses irmãos Abraçando, orando por eles E também levando o alimento Nossa igreja já distribuiu mais de 5 mil cestas básicas Mais de 300 colchões A igreja comprou uma parte dos 200 colchões E outra parte conseguimos E já são quase 300 colchões que temos dado Distribuição também de kits de limpeza, de higiene, de água De móveis, lonas plásticas, cadeiras de rodas Eletrodomésticos, comidas prontas para aqueles que ficaram sem o fogão É isso, e a nossa gratidão também A nossos irmãos, companheiros Pastores de Carpina, Santa Cruz, do Capibaribe, Pão de Açú, Corobó, Toritama Que já enviaram também dessas cidades E outras vão enviar Caruaru E outras cidades estão enviando também Viveres, nós estamos deixando nas áreas Por uma questão estratégica para distribuição E quando sobra Lá o coordenador vai buscar na área do seu companheiro Para levar para outra parte E assim estamos conseguindo ajudar os nossos irmãos Ainda é pouco, amém? Mas Deus vai mandar mais, amém, meus irmãos? Não sabemos a duração que vai ter isso E todos os coordenadores e esposas estão envolvidos lá na rua Trabalhando com essas famílias para minimizar o sofrimento delas E as famílias para minimizar o sofrimento delas